... Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica básica. Então, durante a aula imediatamente anterior, nós estávamos analisando a variação infinitesimal do trabalho termodinâmico, a variação infinitesimal do calor, verificamos que esta grandeza, trabalho termodinâmico, nós já realizamos o tratamento matemático e conceitual, mostrando que não se trata de uma diferencial exata, e portanto é uma diferencial do tipo não exata, e por consequência não é uma função de estado termodinâmico, e se não é uma função de estado termodinâmico, essa variação depende do caminho ou da trajetória em um espaço bidimensional, do tipo pressão vezes volume. Similarmente, a variação infinitesimal do calor também não se configura como uma função de estado termodinâmico, uma vez que não se trata de uma diferencial do tipo exata, e efetivamente é uma diferencial do tipo não exata, daí o fato similar de que é igual, equivalente de que essa variação infinitesimal do calor, ela depende do caminho ou da trajetória em um espaço bidimensional do tipo pressão vezes volume. Nós mostramos que a variação infinitesimal de energia interna é escrito como aqui, variação infinitesimal de calor, de transferência de energia térmica, menos variação infinitesimal de trabalho termodinâmico, esta diferencial é do tipo exata e, por consequência, a energia interna é uma função de estado termodinâmico e a diferencial de energia interna não depende do caminho ou da trajetória em um espaço de duas dimensões do tipo pressão vezes volume. Pelo contrário, a diferencial, a variação infinitesimal de energia interna depende somente do estado termodinâmico inicial e do estado termodinâmico final. Muito bem, então agora, vamos escrever, nesse caso, uma vez que a função, que é a energia interna de um sistema termodinâmico, e, repetindo, o sistema termodinâmico é um sistema composto por um número elevadíssimo de partículas constituintes. Esse número é da ordem, é próximo, é um pouco menor, é da ordem, ou é múltiplo, muito maior do que o número de Avogadro, ou seja, um sistema termodinâmico concentra, no mínimo, uma quantidade que é da ordem de um mol de uma determinada substância, de uma determinada estrutura. Então, podendo, sim, apresentar múltiplos do mol, e cada mol está associado a 6 multiplicado por 10 elevado a 23 partículas constituintes desse tal mol. Então, essas partículas, mais uma vez, podem ser caracterizadas como átomos, moléculas, íons do tipo cátion, íons do tipo ânion, cristais, retículos cristalinos, elétrons, prótons, nêutrons, partículas subatômicas, tais como os componentes do próprio do nêutron, tais como os quartos, entre outras estruturas. Então, um mol de alguma substância, um mol de molécula, é equivalente a 6, 10 elevado a 23 daqueles constituintes da refeição da substância. Então, a energia interna, a energia interna, é uma função de estado termodinâmico, e por ser uma função de estado termodinâmico, pode depender da pressão e do volume. A energia interna, por ser uma função de estado termodinâmico, também pode depender, apresentar dependência funcional na pressão e na temperatura, em termos de pressão e de temperatura. E a energia interna, enquanto uma função de estado termodinâmico, eventualmente pode apresentar uma dependência funcional no volume e na temperatura. A saber, o volume do fluido termodinâmico, com a temperatura do fluido termodinâmico, e a pressão exercida sobre o fluido termodinâmico, ou a pressão que o fluido termodinâmico exerce sobre uma estrutura externa. Muito bem. Então, agora, vamos fazer algumas observações importantes. Então, vamos considerar para o caso, para o caso de uma transformação termodinâmica, de uma transformação termodinâmica do tipo reversível, aplicada a um fluido homogêneo. aplicada a um fluido homogêneo. Então, nós sabemos que a avaliação infinitesimal de energia interna de um sistema termodinâmico, do sistema termodinâmico em questão, é igual a avaliação infinitesimal da quantidade de calor, menos a avaliação infinitesimal da quantidade de trabalho termodinâmico. Nós podemos escrever dessa forma. Esse asterisco indicando, nós já sabemos que esse asterisco indica que essa diferencial é do tipo não exata. Exemplo aqui, diferencial do tipo não exata. O asterisco pode estar no W ou pode estar no D, indicando o diferencial do tipo não exata. Nós já sabemos. Aqui, diferencial do tipo não exata. Não exata, essa também é uma diferencial do tipo não exata. Ao passo que esta, sim, é uma diferencial do tipo exata. Então, nós sabemos que no caso de uma transformação termodinâmica do tipo reversível, aplicada a um fluido homogêneo, com base nas aulas anteriores, a avaliação infinitesimal de calor, a avaliação infinitesimal, transferência infinitesimal de energia térmica, é dada como a capacidade térmica do sistema termodinâmico multiplicada pelo infinitésimo de temperatura, pela avaliação infinitesimal de temperatura. Nós também sabemos que a avaliação infinitesimal de trabalho termodinâmico é expressa aqui por pressão multiplicada pela avaliação infinitesimal de volume do fluido termodinâmico. Então, nós podemos escrever a seguinte expressão. variação infinitesimal de energia interna é igual a capacidade térmica do sistema termodinâmico multiplicada pela variação infinitesimal de temperatura, menos a pressão multiplicada pela variação infinitesimal de volume. Agora, vamos fazer uma observação importante recordando as aulas anteriores aqui. aqui, recordando as aulas anteriores, nós sabemos que variação infinitesimal de quantidade de calor é igual a capacidade térmica multiplicada pela variação infinitesimal de temperatura. nós podemos aplicar a integral em ambos os lados da igualdade e, então, obtemos o resultado dessa integral. É delta Q igual à integral da capacidade térmica. Essa capacidade térmica depende da temperatura, eventualmente, de forma geral. infinitesimal infinitesimal de temperatura e a integral atuando aqui sobre o infinitesimal de temperatura. E essa temperatura varia da temperatura inicial até a temperatura final. Ou seja, trata-se de uma integral de linha na variável da temperatura, certo? E, mais uma vez, indicando aqui que essa é a capacidade térmica mais geral possível, nesse caso de análise, que é a capacidade térmica, capacidade térmica, com dependência ou dependente da temperatura. Trata-se de uma generalização, existem situações físicas onde nós consideramos a capacidade térmica como constante em relação à temperatura e essa capacidade térmica, esse termo, pode ser retirado da integral, no caso da capacidade térmica não depender explicitamente da temperatura. Muito bem, então essa integral é aplicada a partir de uma integral de linha, variando da temperatura inicial até a temperatura final. Vamos, então, fazer uma importante observação, uma importante observação, a capacidade térmica. A capacidade térmica depende do caminho, ou trajetória, ou da trajetória, no espaço de duas dimensões, por exemplo, pressão, pressão, pressão versus volume, o outro espaço bidimensional pode ser pressão versus temperatura, e o outro espaço bidimensional possível, volume versus temperatura. Então, são três possibilidades de espaços bidimensional, espaços em duas dimensões, pressão versus volume, pressão versus temperatura e volume versus temperatura. portanto, em geral, em geral, em geral, existem obviamente casos específicos, casos particulares, em geral, em geral, em geral, a capacidade térmica, a capacidade térmica, a pressão constante, é diferente da capacidade térmica a volume constante. Existem casos excepcionais, onde a capacidade térmica sob pressão constante, Existem casos excepcionais, onde a capacidade térmica sob pressão constante, coincide numericamente com a capacidade térmica sob volume constante. No caso mais geral, ou seja, em geral, em geral, em geral, em geral, A capacidade térmica sob pressão constante é diferente da capacidade térmica sob volume constante. Muito bem, então vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente. Agradecemos a atenção de todos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.